Me aquece muito a alma, cada vez que eu canto. Quero repetir sempre isso, porque ela me traz muito conforto, me dá muita leveza na alma, a calma, a branda. Então, quero compartilhar com vocês o melhor da sensação, que essa pedra quente sempre nos proporcionou e nos proporciona até hoje, que a gente possa nos depositar sobre essa pedra quente e receber isso que Ele fez para a gente, que é uma delícia, que é lindo. Música Você vai notar Olhando ao redor Que sou dos mares o meu amor Pode até contar Com o meu amor Naquilo que seja lá o que for Sofrer é antigo Por isso te digo Basta estar vivo Pra correr perigo Pra tudo Contigo Comigo Te darei abrigo Se quiser abrigo Se quiser abrigo Se for pra brigar por você Se for pra brigar por você Também abrigo Pra tudo contigo Comigo Te darei abrigo Você vai notar Se vai notar Se vai notar Olhando ao redor Que sou dos mares o menor Pode até contar Com o meu amor Naquilo que seja o que for Minha flor de trigo Minha flor de trigo Diga onde irás Que é para lá que eu fio Pra tudo contigo Quero estar contigo Meu sexto sentido Serei inimigo Dos teus inimigos Pra tudo contigo Comigo Você vai lutar Olhando ao redor Que sois mais Comendo 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 Comendo